Bom, minha gente, nesse último bloco do Sinoticias nós vamos falar sobre economia, economia de modo geral, né? A nossa economia brasileira que não vai bem, nós estamos aí diante de uma crise, agências de classificação de risco, economistas têm alertado para uma recessão para o Brasil pior em 2016 do que foi inclusive em 2015. Por isso que nós estamos aqui recebendo o nosso colunista, que você vê todas as semanas nas terças-feiras participando de uma coluna aqui no nosso telejornal, Abel Fiorotti, para falar um pouquinho, tentar entender um pouco sobre esse cenário pós-carnaval. Tudo bem, Abel? Tudo bom, Claudio? Sempre um prazer estar aqui. Abel, a gente inclusive, eu vi inclusive na sua página pessoal na internet, nas redes sociais, você alertando inclusive durante o carnaval, né? Sobre os riscos do endividamento, né? Do comprometimento da renda familiar. Não que você seja contra o carnaval, você alertando ó gente, pode se divertir, mas cuidado aí, né? O problema é comprometer demais e aí ficar endividado o ano inteiro, né? Exatamente, não sou contra a folia, pelo contrário, inclusive o tema da minha coluna foi curtir o carnaval com responsabilidade. Eu sou contra as pessoas tomarem decisões como se não houvesse amanhã e gastarem de forma deliberada, sem nenhum controle, sabendo os reflexos que a nossa economia está sofrendo, como você mesmo disse. Antes do carnaval, na semana anterior, nós recebemos inúmeras notícias ruins do que diz respeito à perspectiva da nossa economia. Então a economia brasileira está altamente debilitada, teve agora uma sentença lá nos Estados Unidos que prejudica a Petrobras, que também já vem sendo bastante combalida. Então nós estamos com muita notícia ruim, então a perspectiva para a economia nesse ano, saiu a previsão, foi isso também que eu me referi quando eu coloquei o post lá na minha página do Facebook, é que a recessão de 2016 pode ser maior ou até pior do que a de 2015. Quer dizer, nós tivemos em 2015 um decréscimo no PIB em torno de 4%, o país encolheu 4%, é muita coisa, e esse ano já tem previsões que o país pode encolher novamente 4%. Pois é, e você mostrou inclusive numa das postagens a questão do endividamento do brasileiro que é muito alto em linhas gerais, pelo menos 70% da população ativa está endividada. É, mais de 70%. Mais de 70%. Nós temos um levantamento que 79 milhões de pessoas compõem a população econômicamente ativa aqui no Brasil. O Serasa Experian publicou no final agora em janeiro, números referentes a 2015, que na virada do ano, cerca de 59 milhões de brasileiros viraram o ano de 2015 para 2016 com o nome restrito no Serasa, ou seja, endividados, com dívidas não pagas pontualmente, ou seja, em débito, em atraso. Então nós estamos falando de mais de 70% da população endividada, não conseguindo honrar os seus compromissos em dívidas, isso é muito grave. Abel, desde o ano passado a gente vem vivendo os problemas relacionados à questão política, na questão da presidente Dilma, e assumiu na Argentina o novo presidente Maurício Macri, que tomou algumas medidas elogiadas pelos economistas, corte de gastos da máquina pública e também redução de impostos para tentar fazer com que a economia volte aos eixos. No Brasil parece que a gente está andando no sentido contrário, né? Pois é, é um ótimo exemplo, veja só que ironia, né? A Argentina que sempre foi o patinho feio aqui da América Latina, uma economia extremamente deteriorada, a Cristina Kirchner fazendo uma atrapalhada atrás da outra, a Argentina em débito com vários fundos internacionais, até hoje inclusive está, só de ter entrado o Macri com uma nova filosofia, e o mais importante, o Macri vem fazer o que é raro, é inédito, fazer no governo aquilo que ele pregou na campanha. Então ele pregou uma postura mais liberal, uma postura menos intervencionista do governo na economia, e ele vem mostrando do exemplo, tem dois meses, é muito cedo ainda para avaliar. Sim, claro. Mas com dois meses... Já deu sinais de que, né? Deu, tanto que teve fila de investidor querendo falar com ele lá na conferência de Davos, na Suíça, agora, o mês passado. O que acontece? Além disso, ele deu vários exemplos, medidas que servem de exemplo. Então ele está mostrando o seguinte, vamos mudar, vamos fazer algo para ajustar e resolver a nossa economia. É isso que está precisando no Brasil. Entendi. No Brasil, o governo, o sinal com o governo lá é totalmente diferente. O Levi saiu, entrou o Nelson Barbosa, que tem uma linha de uma nova matriz econômica, uma linha mais à esquerda, eu diria que é uma linha filosófica do ponto de vista da gestão econômica, um pouco mais retrógrada, eu digo isso porque eu tenho um pensamento mais liberal, é uma opinião minha, isso não quer dizer que... Você acha que está um pouco ultrapassado esse pensamento dele? É, no meu ponto de vista, sim, o Brasil precisa de valorizar mais o trabalho, o livre mercado, a iniciativa, o empreendedorismo. O que a gente vê hoje no Brasil? O empresário sendo sufocado. Pois é. Preços administrados em alta, demanda em queda, e o governo só fala em quê? Aumentar impostos. Aumento de impostos, e parece que não tem outra solução. Fala em CPMF, fala em onerar tal setor, o turismo, cada vez mais sufocando o consumidor e o cidadão. Quando deveria ser no sentido contrário, nesse momento principalmente, para que a economia volte a crescer. Exatamente, como você mesmo falou, a Argentina, o Macri, tem dois meses que ele assumiu na Argentina, só dois meses. E o risco da Argentina hoje é menor que o risco do Brasil. Que coisa, impressionante. Tipo assim, inacreditável, em dois meses, só de ter mudado o gestor, mudado a política e mudado a filosofia, ou seja, a perspectiva, a Argentina hoje já tem um risco, internacionalmente falando, menor do que o Brasil. Hoje o investidor olha, a Argentina é menos arriscada que o Brasil, e o Brasil tem 400 bilhões de reserva de dólar. Pois é, e com tudo isso... Com tudo isso, a Argentina não tem, longe disso, ter esse tipo de reserva. Está em débito com vários fundos internacionais, e hoje o risco dela é menor. Por quê? Porque o investidor, quando investe, qualquer um, o cidadão, eu, você, quando a gente vai investir um dinheiro, a gente olha o quê? O futuro. A gente não olha o passado, a gente olha qual a perspectiva futura. Infelizmente hoje, quando a gente olha a economia brasileira, a perspectiva é a pior possível. Pois é. Abel, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, os trabalhadores, as senhoras, os senhores, que conselho você daria, se é que a gente pode dar algum conselho nesse momento, com relação a esse ano que começa? Porque no Brasil o ano, infelizmente, só começa depois do carnaval mesmo, não adianta. A partir de agora, o que fazer? O corte dentro de casa, ali, para tentar fechar o ano razoavelmente bem. Porque a inflação está correndo o poder de compra, né? A inflação cada vez mais aumentando. O que é que o consumidor? Aí eu falo tanto para o consumidor quanto para o empresário. O consumidor, cada vez mais, ser racional nas suas escolhas. Fazer o orçamento, que a gente fala sempre na coluna. Anotar o que ele ganha, o que ele gasta. Fazer sobrar. Ser, às vezes, o que eu costumo dizer, chato. Ninguém melhor do que você para administrar seu dinheiro. Então, é todo direito seu pesquisar mesmo, pechinchar nas lojas. Quando for usar os recursos, usar com parcimônia, não ficar usando de forma deliberada. Então, o consumidor tem que estar muito atento a isso para passar esse ano aí de uma maneira digna, vamos dizer assim. E quem está empregado, preservar. Trabalhar duro para não perder o emprego. Aquela farra dos empréstimos na época do presidente Lula, isso aí esquece, já era, não tem mais como. O governo anunciou um pacote, novamente, de crédito. Só que aí eu pergunto, como é que vai emprestar? Se a maior parte da população está endividada, vai pegar um empréstimo e não pagou o anterior? Tem, inclusive, um pensamento de usar até o FGTS nessa aí, né? Pois é. O dinheiro que é tão suado e é uma reserva que o trabalhador tem, já tem gente pensando nisso. Mas concorda que o crédito, ele estimula o desenvolvimento econômico. Claro, claro. Mas a diferença entre um remédio e um veneno, qual que é? É o exagero, né? A dose. A dose foi maior. Então eu diria que o governo lá atrás acertou ou expandia a base de crédito do Brasil. O problema foi que ele se lambuzou, aumentou demais, errou na dose. Então agora a população não aguenta. A população se endividou demais. Ela vai jogar mais crédito para a população que não está dando conta de pagar as suas dívidas. Quer dizer, isso provavelmente não vai terminar bem, infelizmente. Em linha geral, vai ser um ano difícil para todo mundo. Nós estamos aí na expectativa de Deus nos ajude, creio que não. Apesar de tudo, na crise tem oportunidades. Eu sempre passo aí uma imagem de pessimismo, apesar de todo esse cenário nebuloso que a gente está vivendo no Brasil. Mas a gente está na expectativa de viver um recorde. Nunca na história econômica do Brasil nós tivemos três anos seguidos de retração econômica. Então nós tivemos 2015, 2016, com certeza, os economistas já estão falando de 2017, 2018. 2016, para eles, já acabou. Não tem mais. Já acabou. Isso não é pessimismo, é real. Não é realidade. Realidade. Não é pessimismo, isso é fato concreto. Não é estatística de governo em nada. Isso é realidade. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, como que está aí, não tem outra coisa. Toda aquela política lá de trás, até mesmo irresponsável, a conta está vindo agora. Na verdade, a conta já chegou. Então, todos nós vamos acabar tendo que pagar essa conta. Então, 2015, 2016 e 2017, corre-se o risco de ter. Então, seria um recorde. Nossa. Então, o que é preciso? Quanto antes? Um fato novo. É preciso que entre uma nova gestão. Eu não quero entrar nessa questão política de impeachment, mas o Brasil precisa mudar a sinalização da condição de sua política econômica para que os agentes internacionais, que a população, com o empresariado, tenha confiança. Se eu não tiver confiança, não há crescimento. Precisa de confiança. O empresário precisa confiar para investir. É, senão não vai botar o dinheiro em risco, né? Não vai. O empresário hoje está o quê? Ele está comendo. Ele está coado. Segurando porque não sabe o que vem por aí, né? Segurando. Seja uma família, seja uma empresa. Se aprende também na crise, né? Se aprende. Eu consigo arrumar a casa para a hora que vier o período, porque a economia é síclica, a crise não vai durar para sempre, o Brasil não vai acabar, tá, pessoal? O Brasil não acaba. Ele pode ficar em 15, 16, até 17. A gente só vai sofrer um pouco mais. Vai sofrer um período, mas a economia volta. Isso é certeza. Tá certo. A Bela, muito obrigado pela sua presença aqui. O assunto renderia aqui horas e horas de bate-papo, mas quero te agradecer pela presença, pelas explicações, tomara que a gente consiga passar bem por esse 2016 e que em 2017 a gente comece já a ir trabalhando para crescer, ao invés de pagar juros e por aí mais, né? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom, né? Como você falou, se for falar aqui de economia, a gente pode levar horas aqui falando, sabe que o tempo é limitado. E se é que eu posso deixar uma mensagem é essa. Apesar de todas as adversidades, o momento é de trabalho duro. Arregaçar as mangas, controlar suas finanças, controlar sua empresa. Para poder vencer esse período. E lá na frente, colher uma bonança, né? Passar essa crise para conseguir buscar algo melhor assim que ela acabar. E ela vai acabar. Que bom. Bom, minha gente, agradeço mais uma vez ao Abel Fiorotti. Toda terça-feira você acompanha a coluna dele dentro do nosso telejornal, né? Toda terça, viu? Tem sempre lá um resumo dos assuntos diversos aí da nossa economia. Bom, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você deixa a sua contribuição mandando sugestões para o nosso e-mail. pautalinhares.redesim.com O nosso conteúdo também está nas redes sociais. facebook.com.br tvclinhares ou direto lá no nosso canal no YouTube. Ou ligue para a nossa redação. O telefone é este aí, ó. 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho